A versão 2.90 do Blender 3D já traz aqui um recurso importantíssimo para a gente utilizar aqui na variação de modelos junto aos nossos projetos. Trata-se da ferramenta Extrude Manifold, que na verdade ela funciona como uma espécie de push-pull. Para entendermos como ela funciona, nós vamos usar um recurso bem simples aqui para transformar esse cubo num sofá. Então eu vou selecionar o objeto, inicialmente vou usar um SX, SY, vamos olhar esse objeto por cima. Eu vou utilizar a vista em modo Airframe, vou entrar no modo de edição, vou clicar fora para desativar a seleção e aqui eu vou encostar o cursor na malha. Nós vamos usar antes um recurso aqui para subdividir a malha desse objeto. Então eu vou usar o CTRL-R, onde eu ativo a ferramenta, que é o Loop Cut, eu vou encostar o cursor aqui nas laterais. Eu consigo gerar aqui uma linha amarela na horizontal. Vou clicar no botão esquerdo, eu vou usar esse Loop Cut, fazendo com que esse corte seja aqui em cima. Clico no botão esquerdo para fixar. Eu vou repetir o processo, CTRL-R, porém eu vou usar a ferramenta aqui, encostada na parte superior. Ela cria uma linha amarela na vertical. Vou clicar no botão esquerdo e vou trazer essa linha mais para cá. Como se eu estivesse segmentando a malha. Novamente, CTRL-R, botão esquerdo, vou trazê-la aqui para a direita. E vou, por final, CTRL-R, encostar aqui na lateral, clicar no botão esquerdo e trazer essa linha cá para baixo. Na verdade, eu segmentei aqui aquele objeto, cubo, nesse polígono aqui. Vou usar aqui a opção de faces, ativadas. Vocês vão ver que é um objeto aqui cortado com o Loop Cut, para gerar essa forma assim. E agora, como é que o Loop Cut vai facilitar aqui o nosso recurso? Simples. Nós vamos selecionar as opções de face e agora aqui na barra da esquerda, vocês contam, além do objeto que é o objeto Extrude Region, com outros tipos de ferramentas e está incluso agora o Extrude Manifold. Nós vamos selecioná-lo clicando sobre o objeto. Está sendo válido agora a ação desse objeto. Então, eu posso agora, com a opção de faces ativas, selecionar essa face daqui. Ele vai criar uma tarja amarela. Vocês podem encostar o cursor do mouse sobre ela, pressionar o botão esquerdo e trazê-lo mais para baixo. Eu quero agora selecionar a face de cima, que está aqui, e vou puxar e vocês vão ver que ele vai fazendo o efeito Push Down de forma bem prática, criando efeitos possíveis aqui, que nós precisamos. Posso também selecionar essa face de cima, trazer mais para cá. Posso agora, rotacionar aqui o gizmo, selecionar os quatro pés que estão aqui embaixo, usando o Shift, pressionado e o clique esquerdo do mouse. Movimentando, eu posso agora esticar para criar esses pezinhos que vocês estão vendo. Com o Manifold, eu crio formas desejáveis aqui, de forma prática. Se eu quiser agora que esse recurso traga para cá, não tem problema, eu trago. Eu posso selecionar essa face, puxo e vou gerando aqui, formas distintas com o Manifold de forma prática e simples. Tendo habilitado, eu posso agora desativar o uso. E nesse exemplo, eu vou ativar a opção de arestas. Aqui eu posso selecionar essa aresta daqui, utilizar o atalho Ctrl-B para usar o recurso BVOL. Vou puxar o mouse e vou utilizar aquele efeito usando o scroll. Da mesma forma, aqui em cima, Ctrl-B, vou puxar, crio o efeito. E nessas laterais aqui, que seriam os apoios, selecionando-as, Ctrl-B. E aqui também. Ctrl-B. Pronto. Voltando ao Object Mode, eu tenho aqui um resultado criado com o Manifold e aqui alguns recursos básicos de extrusão. Se eu quiser dar aqui o Shade Smooth, eu aplico. Vai gerar essa forma aqui um tanto esquisita. Vocês vão ter que vir na propriedade da malha, Normals, e usar o Alt Smooth. Aqui agora eu tenho o efeito do nosso objeto criado aí com o Manifold. Está aí a ferramenta para que vocês possam utilizar na sua criatividade, numa diversidade de objetos que vocês puderem gerar aí na área principal. Bom proveito e até o próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.